Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo O meu Deus é o Deus que abre porta onde não tem parede Deus me manda dizer assim pra ti Tu tem apresentado a tua parentela diante da minha face Deus me diz que você tem apresentado a tua família diante da presença dele E o Senhor me manda dizer pra ti assim, vou eu fazer um rebuliço Eu vou soprar e tu vai ver as minhas mãos agir ao teu favor Deus me manda dizer pra ti assim, vai ser um vento que vai trazer um som de pregador No meio da tua parentela, é mistério Deus me manda dizer pra ti assim, que se levantará esse exército dentro da tua família Pra que tu veja, se creia que ele é Deus E o que ele promete, ele cumpre Deus me manda dizer pra ti assim, que o espírito do vício Ele vai colocar por terra agora O fogo de Deus vai descer sobre o alto da tua cabeça agora Deus vai te renovar agora de uma forma poderosa Coloca a mão na cintura dela assim Jesus manda dizer pra ti assim, com a mão na cintura Jesus manda dizer pra ti assim, um som de ousadia Jesus está presente na casa E ele está perguntando o que queres que eu te faça O que queres que eu te faça O meu Deus tem poder pra fazer É mistério, viu? O Senhor me manda dizer pra te receber este abraço Como o meu Espírito te abraçando Esse abraço está te curando agora O Senhor está mandando eu dizer pra ti, Senhor Que esse abraço está entrando dentro da tua casa Esse abraço está enxugando as tuas lágrimas O Senhor me manda dizer pra ti, Senhor Que Ele está entrando aí nesta situação Ele está entrando no meio dessa situação Deus me mostra um gato preto E Ele já falou contigo O problema é que tu tem medo de abrir a boca E falar aquilo que Ele te manda Eu vejo um gato preto E Jesus está me dizendo que você tem visto esse gato preto Há cinco dias seguido Consecutivo Eu estou cantando e ele está entrando Eu estou cantando e ele está entrando Deus me manda dizer pra ti, Senhor O fogo que eu vou derramar na tua vida agora é diferente É coisa que tu nunca sentiu Recebe, 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 recebe Deus me manda dizer pra ti, Senhor Tu vai marchar naquele lugar E aquele gato preto vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair Porque onde Jesus chega O mal tem que cair por terra Deus me manda dizer pra ti, Senhor O tempo da humilhação cessou O Espírito Santo de Deus me mostra Você andando como se fosse um caminho Na condução de um veículo Só que de repente Quando observo de visão ampla Você está retornando pra trás E o Senhor Jesus mandou dizer pra ti, Senhor Que Ele está colocando você de novo no caminho Ele está tirando todo impedimento Que estava sobre a tua vida Eu vou liberar uma palavra profética Para o teu coração E você vai sentir uma graça diferenciada Eu profetizo sobre a tua vida No nome do Senhor Jesus Cristo Toda sorte de bênção É no nome do Senhor Jesus Que nós declaramos a vitória Sobre a tua vida É no nome do Senhor Jesus Que nós declaramos A vitória sobre o teu lar Sobre a tua casa Sobre os teus projetos Em o nome do Senhor Jesus Jesus Cristo Sobre a tua vida Sobre a tua vida Sobre os teus projetos Sobre a tua vida Sobre a tua vida Obrigado.